O tenista João Feijão está fora do Rio Open, torneio ATP que dá 500 pontos no ranking mundial. Foi uma estreia de altos e baixos. Feijão, 123 do ranking e melhor tenista do Brasil, fez a sexta partida contra o argentino Facundo Banhes, que está apenas duas posições abaixo dele no ranking da ATP. Até o jogo desta segunda-feira, melhor para o Hermano, que havia vencido quatro confrontos contra um do Mogiano. Disposto a dar o troco, Feijão fez um duelo muito disputado no primeiro set, com uma quebra de saque para cada lado. Mas no finalzinho, apesar de Feijão ter um 40-30 a seu favor para empatar novamente a partida, Banhes conseguiu reverter e venceu por 7-5. No segundo set, um outro Feijão, superior. O saque entrou bem e o Mogiano não deu chances para o adversário, que nem viu a cor da bola. Abriu cinco games a zero e quase rolou um pneu. No final, 6-2 para o brasileiro, que vibrou muito com o empate neste ex. Mas no terceiro set, os erros voltaram a aparecer. Banhes reencontrou seu melhor jogo e Feijão não teve chances. O argentino devolveu o placar E saiu com a vitória por 2-7-1. Acho que ele jogou bem melhor do que eu esperava, do que as outras vezes que nós nos enfrentamos. E ele é um jogador que vem subindo muito. Acabei errando um pouquinho mais do que eu errei no segundo e, infelizmente, hoje não deu. A bola do brasileiro com isso.